A Kay ficou um pouco tristinha, foi depois do episódio que ela deu uma olhadinha lá na cozinha e viu o Gustavo conversando com a Larissa, mas não tava só o Gustavo, tava muita gente, o Bruno Gaga também tava lá, mas ela ficou tristinha assim, aí ela foi lá pra fora a escutar a música com os amigos e tá bem pensativa hoje também, por tudo que rolou ontem, né? Aqueles estresses tão grandes, mas eu notei ela tristinha, ela tá doida, às vezes inquieta, querendo falar alguma coisa com ele, só que ela saiu, ela foi lá com raiva, olhou pra ele, ele saiu, aí ele é o que foi, aí ela não fez nada, foi embora de novo, parece que ela quer falar com ele, deve ser sobre a Larissa, só que ela não quer falar ao mesmo tempo, foi lá pra fora. Comenta aí se você tá achando ela também estranha, diferente, comenta aí, deixa a sua opinião e fique ligadinho que já já tem mais atualizações pra vocês aqui do momento, então já se inscreva e deixa aquele super like e já já tem mais!